Bem, a gente vai falar do nosso pacote anticrime, mas no aspecto das alterações do direito material, do direito penal. Então, o pacote anticrime, ele trouxe alterações, tanto nos aspectos materiais, quanto nos aspectos processuais. Hoje à tarde, vamos ver os aspectos materiais. Lei 13.964.19, altera a legislação penal, altera a legislação processual penal. E aí, meus amores, começamos com a alteração, que foi a inclusão, foi a inclusão do parágrafo único do artigo 25 do Código Penal. O que é esse artigo 25 do Código Penal? Não houve alteração substancial. O artigo 25 do Código Penal é o artigo que vem falar pra gente do famoso, da famosa legítima defesa, que é uma causa excludente de ilicitude, também chamado de justificante, também chamado de eximente. E aí, o que diz o artigo 25? Vamos na tela. O artigo 25, ele acrescenta o parágrafo único que fala, observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Bem, quando eu tô falando aqui do artigo 25, percebam que o artigo 25, ele vai falar sobre a legítima defesa, que traz pra todo mundo os requisitos. Então, o caput do artigo 25 do nosso Código Penal vai trazer os requisitos do que é a legítima defesa. Olha lá o que tá, todo mundo com o código atualizado na mão. Diz o seguinte, entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Vem o parágrafo único e acrescenta a nova redação. Não existiu o parágrafo único e diz, observados os requisitos previstos no caput. Ou seja, eu preciso que os requisitos do caput estejam presentes para que o parágrafo único seja aplicado. Considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública. Então, é específico para os agentes de segurança pública, dando mais guarida à atuação dos agentes de segurança pública, que repele a agressão ou o risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Ocorre, meus amores, que nós já tínhamos esta previsão. Esta previsão, esse parágrafo único aqui, ele não trouxe uma modalidade de legítima defesa. Ele simplesmente positiva aquilo que já era aplicado. Então, se eu tenho um agente de segurança pública repelindo a agressão de vítima, que é mantida refém, olha aqui no material, durante a prática de crimes, ele agia em legítima defesa se nós estivermos, se estivessem presentes, os requisitos da legítima defesa, que é usar moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão de terceiro. E essa injusta agressão, sabemos que ela tem que ser atual, ou seja, acontecendo, ou na iminência de ocorrer. Então, o parágrafo único, por uma questão de política criminal, vem aqui, então isso aqui é uma política criminal, nos trouxe essa possibilidade de excludente de ilicitude para os agentes de segurança pública, mas isso não é uma nova modalidade, não é uma nova modalidade. Nós já tínhamos isso como entendimento doutrinário, jurisprudencial, inclusive um entendimento da própria lei, só que agora ele positivou dando mais proteção aos agentes de segurança pública. E aí, sobre a doutrina, o que que o material, eu trouxe aqui no material, vem aqui no material. Legítima defesa, olha aí, é causa excludente da ilicitude que acoberta a conduta de repelir de si mesmo ou de outro em uma injusta agressão atual ou eminente. Neste caso, há uma injusta agressão a qual torna lícita a conduta que visa a neutralizar tal agressão. E aí, o parágrafo único trouxe a possibilidade, trouxe aqui positivado a legítima defesa, aquele agente de segurança pública. E aí, quando ele fala que é uma causa excludente de ilicitude, eu quero que vocês lembrem que o crime é o fato típico, é um fato ilícito e um fato culpável. Então, o que é uma conduta ilícita? O que é uma conduta ilícita ou uma conduta antijurídica? É aquela conduta que não tem justificativa. Ela foi praticada sem uma justificativa. Bem, então, há ilicitude. Para que haja ilicitude, o fato é típico. E aí, eu quero adentrar um pouco na doutrina, só para lembrá-los que a questão da ilicitude, no Brasil, nós adotamos a teoria da rácio cognoscente ou da indiciariedade. O que significa dizer que, se o fato é tido como típico, há uma presunção relativa de ilicitude. Aí, se eu digo que há uma presunção relativa de ilicitude, eu estou dizendo que a conduta, em regra, se ela é fato típico, se ela tem uma tipicidade também, ela, em regra, presumivelmente, ela é ilícita. Não existe uma justificativa para que seja cometida. Tá bom? A legítima defesa, ela retira a ilicitude porque ela justificaria uma conduta. E aí, começando agora o artigo 51, que também teve uma alteração no Código Penal. O artigo 51 diz o seguinte, transitado, transitada em julgado, sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz de execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, o artigo 51 trouxe essa nova redação que vai falar sobre o pagamento da multa, sobre o pagamento da multa, tá bom? Na verdade, é uma conversão de multa aqui, né? Que ele vai ter a conversão de multa e a sua revogação. Então, transitado em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juízo da vária de execuções penais e será considerada dívida de valor. Esta questão de ser considerada dívida de valor é desde 96, que ela já é considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas. Bem, para ser executada no juízo da execução penal, quem é que vai iniciar essa execução? É o Ministério Público. Então, o Ministério Público vai iniciar esta execução que antes que antes ela era feita na vara de Fazenda Pública. E aí, pessoal, o que a doutrina tem explicado, tem dito sobre a questão da execução da pena de multa? Eu vim aqui no material. O artigo 50 fala o seguinte, a multa, ela deve ser paga, a pena de multa, né? Ela deve ser paga em 10 dias depois de transitada a sentença. Há requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Parágrafo 1º. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento do salário do condenado quando aplicada isoladamente, cumulativamente com pena restritiva de direitos, concedida suspensão da pena e ainda o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento da família e do condenado. Até aí, tudo bem. Até aí, tranquilo, sem alterações. E aí veio o artigo 51, que nós já vimos, a questão da execução pelo juízo da vara de execução penal e o Supremo decidiu em 2018, antes da alteração, modificando o seu próprio entendimento que a legitimidade para a cobrança da pena de multa agora é do MP sem prejuízo de subsidiariamente a Fazenda promover a sua execução. Professora, como assim? Antes, pessoal, desse entendimento, o Supremo já tinha falado que quem detinha a titularidade para ingressar com essa execução de pena de multa era a Fazenda Pública, uma vez que a pena de multa ela se convertia em dívida de valor. Se ela se convertia em dívida de valor, saía então da esfera do juízo da execução penal e o próprio Ministério Público não dava início a essa execução, era a Fazenda Pública. O artigo 51 veio dizendo que não, é agora o juízo da execução, então quem vai ter a titularidade para ingressar com essa execução vai ser o próprio Ministério Público e em 2018 o Supremo já estava entendendo contrariamente ao que ele entendia no passado que cabe ao MP fazer essa execução e subsidiariamente a Fazenda Pública. Vamos aqui. Olha o julgado do Supremo em 2018. O tribunal, por maioria, resolveu a questão de ordem no sentido de assentar a legitimidade do MP para propor a cobrança de multa com a possibilidade subsidiária de cobrança pela Fazenda Pública. Nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, ausentes, justificadamente, os ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, presidência do ministro Dias Toffoli. Entretanto, mesmo após a modificação do Supremo, o STJ tem decidido de forma oposta. Conforme o entendimento da terceira sessão da corte, terceira sessão da corte formada pela quinta e sexta turmas do STJ, a pena pecuniária é considerada dívida de valor e assim possui o caráter extra penal, de modo que a sua execução é de competência exclusiva da Fazenda Pública. Esse julgado é de 2019. Ora, ora, ora. O que é que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. Letra fria da lei. Quem é o juízo competente para executar esta pena? Juízo da vara de execuções penais. Juízo da vara de execuções penais. Quem tem, então, a titularidade para ingressar com essa execução? Quem é que tem a titularidade para ingressar com essa execução? Ministério Público. Entendimento do Supremo. MP, ele é legítimo para ingressar com essa execução da pena de multa, subsidiariamente Fazenda Pública. Entendimento do STJ já da terceira sessão, não é nem da turma, é já da terceira sessão. Entendimento um pouco mais recente do que o Supremo, que já foi em 2019. E o STJ já fala o seguinte. Ora, como a pena de multa é uma dívida de valor, cabe à Procuradoria da Fazenda Pública ingressar com a sua execução. Cuidado com que a prova pode trazer para você entendimento do Supremo ou do STJ. Para fins de OAB, que aqui é voltado para a nossa OAB, não acredito com uma cobrança tão profunda neste aspecto, uma vez que está tendo divergência entre o Supremo e o STJ. Mas, já deixo para vocês esta elucidação do entendimento do Supremo com o entendimento do STJ. Pois o AFGV, ela tem deixado as questões um pouco mais elaboradas, um pouco mais profundas, cobrando também questões jurisprudenciais. Beleza? Tranquilo? O que diz o artigo 75, quando falamos, o que a doutrina tem falado sobre esse artigo 75? Então, o limite fixado pela lei passou a ser de 40 anos para as penas de reclusão e de detenção, sendo que se houver fixação de penas em montante superior ao máximo, elas devem ser unificadas pelo juiz de execução, adequando-se ao teto. Professor, explica melhor essa situação de unificação. Explico? Imagina o seguinte, se existe uma estipulação onde, em concurso material, ele tem uma pena, por exemplo, de 60 anos, vou dar, a missionária está pedindo um exemplo do artigo 75, exatamente isso que eu comecei a falar, o exemplo. Então, eu tenho uma condenação de 60 anos. O que que faz? Esta condenação, o juízo da condenação, transitado em julgado, os autos são encaminhados para o juízo da vara de execução penal. O juízo da vara de execução penal vai unificar essa pena, respeitando o limite previsto no artigo 75, o que significa dizer que, desses 60 anos, o que ele pode efetivamente cumprir como pena privativa de liberdade, é até 40 anos. não pode ultrapassar a esse limite de 40 anos, tá bom? Mas, para fins de obtenção, por exemplo, de progressão de regime, saídas temporárias, permissões de saídas, livramentos condicionais, quaisquer benefícios que sejam aplicáveis na vara de execução, que sejam aplicáveis, disciplinados na lei, 7.210, que é a lei que vai falar da execução penal, da LEP, aí eu não utilizo o teto de 40. Os benefícios da execução penal, eles são incididos na pena total, e não na pena unificada, que seria até 40 anos. Entenderam? Ou então, entretanto, as penas devem ser consideradas no todo, ou seja, sem unificar, sem o corte do teto de 40, para a finalidade do cômpito dos benefícios da execução penal, com a progressão de regime, saídas temporárias, induto com mutação da pena, que é o induto parcial, livramento condicional. Cumpre mencionar que o limite modificado só pode ser aplicado para os crimes cometidos após a vigência da lei, que vem alterar o Código Penal por se tratar de lei posterior, que prejudica o réu. é o que a gente fala de novácio legis impéjus. Se eu tenho a novácio legis impéjus em direito material, o princípio, vige o princípio da irretroatividade da lei penal que piore a situação do réu. Beleza? Tranquilo? Bem, falamos então essa parte geral, né? Aí culmina a parte geral, né? Vai terminando a parte geral com a questão do livramento condicional e depois as questões atinentes à perda de bens e valores, tá bom? Então, vamos lá ver então o artigo 83 do Código Penal. Quando fala do artigo 83 do Código Penal, nós estamos falando do livramento condicional. Professora, mas livramento condicional, senhora não disse que está na LEP? Sim, mas o Código Penal também trouxe o Instituto do Livramento Condicional. E aí o que diz o caput do livramento condicional que não teve alteração? O que teve alteração foi o inciso 3, que são os requisitos, requisitos esses subjetivos também. Vamos lá. Vem aqui para mim, 83 caput, todo mundo aí acompanhando no seu código. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, desde que? Então, o caput, ele traz um requisito temporal que só pode ter concedido, pode ser beneficiado pelo livramento condicional se a pena privativa de liberdade daquela pessoa for superior a dois anos. Ocorre que os incisos subsequentes, ele tem outros requisitos que merecem ser observados para que haja concessão do livramento condicional. Diz o inciso 1 que também não houve alteração, cumprida mais de um terço da pena, se o condenado não for incidente. Então, se a gente estiver falando de primário, ele tem que cumprir mais de um terço da pena em crime doloso e tiver ainda bons antecedentes. Inciso 2, também sem alteração. Diz o seguinte, cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Então, um terço para os primários e mais da metade para os reincidentes em crimes dolosos. Beleza? E aí veio a grande alteração do artigo 83, que é o inciso 3. Passa aqui para o material. Diz o seguinte, o inciso 3. Se tiver comprovado bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, tá bom? Então, o artigo 83, 91A como um todo, não somente seu parágrafo, mas todos os incisos, todos os parágrafos, ele, na sua integralidade, ele é uma nova redação. Sendo uma nova redação, são novas hipóteses. Olha o que diz aqui o artigo 91A. O artigo 91A, todo mundo acompanhando, diz, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a seis anos de reclusão, poderá ser decretada. Então, quando eu tenho infrações penais, onde eu tenho pena máxima superior a seis anos, e aqui quando eu falo de pena máxima superior ou é a pena em abstrato, é aquela pena prevista na lei, poderá ser decretada o quê? A perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes, a diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Então, quando eu falo de perda do bem, eu estou falando que seja o produto do crime, seja o proveito do crime. Quando é proveito e produto, é quando eu tenho ou o próprio bem propriamente dito, ou aquilo do que foi gerado a partir da aquisição da resfurtiva, por exemplo. Tá bom? Então, parágrafo primeiro, para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens, um de sua titularidade, um em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. Isso se considera o que vem a ser o patrimônio do condenado. Por que está dizendo isso, professora? Porque tem que analisar se houve um acréscimo significante no patrimônio daquele condenado. Para saber exatamente o que vai gerar a perda desses bens, seja um proveito do crime, seja um produto do crime. Então, eu preciso saber qual é o patrimônio deste acusado, deste condenado. E aí, a lei foi muito feliz colocando o inciso 1 e o inciso 2. O inciso 2 diz transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Tá bom? Parágrafo 2. O condenado poderá demonstrar a inexistência de incompatibilidade ou... Desculpa. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. O que significa dizer o parágrafo 2? Se houver qualquer alegação, por exemplo, do Ministério Público como perda do produto ou proveito do crime nessa situação, o condenado, ele pode fazer a sua defesa e indicar e dizer, se defender, que aquele crime, volto aqui ao material, que aquele crime não, que aquele bem, ele teve uma procedência lícita e demonstrar essa procedência lícita. Entenderam? Então, o condenado pode demonstrar a inexistência da incompatibilidade. Que incompatibilidade é essa? Do patrimônio adquirido com acréscimo patrimonial. Parágrafo 3º. A perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo MP por ocasião do oferecimento da denúncia com indicação da diferença apurada. Então, a titularidade para o requerimento dessa perda de produto ou proveito do crime é do custo do Dominus Litt que é do Ministério Público. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Esse valor da diferença apurada é para saber o que é o bem do próprio condenado de origem lícita e aquele que veio de origem ilícita. Para a diferença desta apuração ser devolvido, ser declarada a perda desses bens. Óbvio que o Estado não pode declarar a perda total dos bens porque seria ilegítimo isso. Quinto parágrafo diz o seguinte, os instrumentos utilizados para a prática de crimes de organização criminosa e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado dependendo da Justiça onde tramita a ação penal ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas a moral ou a ordem pública nem oferecerem sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. O que significa dizer que especificamente o legislador mais uma vez de forma satisfatória ele vem falar sobre esses crimes de organização criminosa e milícias que diz que todos aqueles instrumentos que foram utilizados na prática de organização criminosa ou milícia serão perdidos declarados perdidos em favor da União ou do Estado dependendo da Justiça onde tramita a ação penal claro se for uma ação penal da esfera federal a União vai declarar a perda desses bens ainda que não ponham em perigo a segurança ah mas eu tenho material que mesmo eu praticando o crime de organização criminosa não coloca em risco a União não coloca em risco a segurança pública o parágrafo quinto foi feliz ao dizer ele positiva uma regra que diz que qualquer instrumento mesmo que não seja uma ameaça à segurança pública a condição é que estes instrumentos tenham sido utilizados para fins de prática de organização criminosa ou ainda de milícias tá bom e aí o que que a doutrina vem nos falar sobre volto no material aqui vem nos falar sobre essa situação sobre essa situação é o legislador restringiu aplicação dos regramentos aos crimes cuja pena máxima seja superior a seis anos portanto não cabe não cabe decretação de perda de bens com base no artigo 91A para todos os delitos o artigo 91A trouxe um requisito objetivo que é o quanto da pena a pena máxima prevista abstratamente é de seis anos de reclusão então há uma limitação a legislação fez uma limitação para que houvesse essa perda de bens e valores quando eu tenho crimes a prática de um crime onde esse crime tem uma pena máxima prevista abstratamente acima de seis anos cabe perda de bens e valores para qualquer crime não tem um requisito objetivo tá bom tranquilo volta aqui no material vamos falar agora do artigo 116 que é o último artigo da parte geral do código penal que trouxe uma nova redação no seu inciso 2 3 e 4 o que diz o artigo 116 o artigo 116 ele vai falar sobre a questão da prescrição mas o artigo 116 fala de causas interrupit impeditivas desculpe impeditivas da prescrição o que que diz o caput que não houve alteração o que houve alteração foi o inciso 2 o inciso 3 e o inciso 4 o inciso 1 fica tranquilo então diz o artigo 116 antes de passar em julgado a sentença final a prescrição não corre então é uma causa impeditiva da prescrição inciso 1 não houve alteração vem pra mim o que que diz o inciso 1 enquanto não resolvido em outro processo questão que dependa o reconhecimento o reconhecimento da existência do crime o reconhecimento da existência do crime bem pessoal o inciso 1 não mudou eu tô falando aqui de questões prejudiciais por exemplo então antes enquanto não resolvido em outro processo questão que dependa o reconhecimento da existência de um crime eu não tenho aqui a prescrição correndo seria uma causa que impede a prescrição o inciso 2 já houve alteração é uma nova redação que diz o seguinte enquanto a gente não cumpre pena no exterior enquanto a gente não cumpre pena no exterior há uma causa que impede a prescrição impede da prescrição transcorrer o inciso 3 na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis quando inadmissíveis então o inciso 3 vai falar vai falar que os embargos de declaração e os recursos dos tribunais superiores quando eles são inadmissíveis não foi admitido ou na parte ainda de conhecimento são causas que impediriam a prescrição também e por fim enquanto não cumprido ou rescindido o acordo da não persecução penal este acordo de não persecução penal acordo de não persecução penal o instituto novo de processo penal tem os requisitos próprios trazidos da alteração então quando não cumprido ou não rescindido este acordo não há que se falar que em prescrição porque eu estou impedindo sim que são causas que impedem a prescrição a professora Lorena vai falar para vocês sobre esse novo instituto foi a questão do inciso 7 ter sido vetado o inciso 7 do parágrafo segundo do 121 ele foi vetado nós não temos mais a qualificadora deste artigo do inciso 7 tá bom então o parágrafo segundo o parágrafo segundo ele vai como homicídio é cometido inciso 1 2 3 4 5 pena apenas de 12 a 30 anos tá bom única coisa então foi volta aqui para o material foi que ele foi vetado artigo 141 não houve grandes mudanças houve apenas que o artigo 141 quando ele vai trazer a questão é crimes contra a honra né que está lá calúnia injúria difamação o artigo 141 basicamente ele fala das disposições comuns dos crimes contra a honra ele diz que o artigo 141 as penas combinadas nesse artigo nesse capítulo aumenta-se de um terço se qualquer dos crimes é cometido aí vem inciso 1 contra o presidente ou chefe inciso 2 inciso 2 contra funcionários público inciso 3 na presença de várias pessoas inciso 4 contra maior de 60 anos parágrafo primeiro o parágrafo primeiro ele teve uma nova redação e diz o que seguinte se o crime é cometido vem pra mim aqui se o crime é cometido então 141 nas disposições comuns que fala dos crimes contra a honra o parágrafo primeiro acrescenta o seguinte se o crime é cometido mediante pago promessa de recompensa aplica-se a pena em dobro então ele trouxe uma causa de aumento de pena no parágrafo segundo e aí o parágrafo esse parágrafo primeiro desculpa e o parágrafo segundo como diz aqui no nosso material ele foi vetado não temos mais o parágrafo segundo do 141 beleza e aí chegou a questão mais legal que eu acho que vai ser cobrada em prova sim é a questão do artigo 157 do código penal por que essa questão vai ser cobrada porque o 157 em 2018 já passou por uma alteração passa por uma alteração e agora tem uma nova alteração no 157 o 157 ele fala do crime de roubo que é aquela subtração para si ou para outrem de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça a pessoa isso vem aqui no material então o artigo 157 ele diz que é o crime de roubo isso já mantém e o parágrafo segundo ela vai trazer as causas de aumento de pena nas causas de aumento de pena nas causas de aumento de pena o artigo 157 diz o seguinte olha lá estou abrindo aqui meu código todo mundo lá abrindo o seu código 157 roubo aqui parágrafo segundo a pena aumenta-se de um terço até metade então o parágrafo segundo tem uma causa de aumento de pena de um terço a metade se previsto algumas dessas causas o inciso 1 foi revogado lá em 2018 já vou falar sobre esta alteração legislativa que eu acho que isso vem despencando em prova a partir de agora principalmente para aquelas pessoas que vão fazer carreiras policiais que já me perguntaram aqui quem é que me perguntou gêmeos do bem então o que que acontece no artigo 157 volta aqui para o material eu tenho que o crime de roubo o parágrafo segundo que é uma causa de aumento de pena que vai dizer que a pena aumenta-se de um terço até metade se por exemplo inciso 2 se o concurso de duas ou mais pessoas inciso 3 inciso 4 inciso 5 inciso 6 e o inciso 7 chegou o inciso 7 só que o inciso 7 ele veio com pacote o inciso 7 ele vai dizer o seguinte se a violência ou a grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca alguém pode falar mas professora isso sempre foi causa de aumento de pena não antes da alteração de 2018 vamos lembrar o parágrafo segundo previa no inciso 1 que se houvesse emprego de arma só falava sim era causa de aumento de pena teve emprego de arma causa de aumento de pena aí a jurisprudência e a doutrina entendiam que o inciso 1 do parágrafo segundo quando falava que era o emprego de arma branca desculpa que era o emprego de arma a doutrina e a jurisprudência já eram uníssonas em falar que arma para o parágrafo segundo inciso 1 era considerado arma branca ou arma de fogo beleza veio 2018 revoga o inciso 1 ou seja revoga essa causa de aumento de pena que dizia com emprego de arma acrescenta um parágrafo segundo a dizendo que há uma causa de aumento de pena de dois terços no inciso 1 com emprego de arma de fogo e aí o entendimento foi se o roubo isso aí foi a partir de 2018 se o roubo for cometido com emprego de arma branca é roubo simples não vai ter causa de aumento de pena não vai ser aquele roubo circunstanciado ou ainda roubo majorado tá bom aí veio 2019 e fez esse pacote anticrime e acrescenta o inciso 7 do parágrafo segundo que significa dizer que novamente foi inserido que o emprego de arma branca traz uma causa de aumento de pena ao crime de roubo então se a pessoa rouba faz uma subtração o emprego de arma branca é uma causa de aumento de pena de um terço a metade o parágrafo segundo a não veio no pacote anticrime mas ainda está ok que é o aumento de dois terços se eu tenho violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo ou há uma destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato isso não teve alteração mas teve uma nova novidade no 157 adorei o artigo 171 amei o artigo 171 mas por que professora o artigo 71 você gostou amores da minha vida o que que diz o artigo 171 é o famoso estelionato obter para si ou para outro vantagem ilícita sem prejuízo alheio ou sem prejuízo em prejuízo alheio induzindo olha aqui induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ou ardiu ou qualquer outro meio fraudulento o que acontece com o artigo 171 qual era a ação penal cabível qual era a espécie de ação penal cabível quando alguém praticava o crime de estelionato era a ação penal pública incondicionada vem aqui no material era a ação era ó antes em qualquer situação o crime de estelionato tinha que ser processado mediante ação penal pública incondicionada olha o parágrafo quinto que trouxe a nova redação além da questão da pena o parágrafo quinto trouxe o seguinte somente se procede mediante representação salvo se for a vítima quando o legislador coloca vem aqui pro material somente se procede mediante representação para até aqui ele tá dizendo que agora o crime então depois que o crime de estelionato ele se procede ele se processa melhor dizendo mediante ação penal pública condicionada a representação lembrem que esta representação na ação penal pública condicionada tem como natureza jurídica condição de procedibilidade aí ele complementa o parágrafo quinto salvo se a vítima for então este salvo é que nestas situações de dos quatro incisos a ação ela vai ser pública incondicionada tá mas quando fala de representação ela vai ser pública condicionada a representação do ofendido então então quais quais são os casos em que na prática do estelionato a ação é pública incondicionada a ação será pública incondicionada quando a vítima for a administração pública direta ou indireta ainda quando a vítima for criança ou adolescente ainda quando a vítima for pessoa com deficiência mental e por fim a vítima for maior de 70 anos de idade ou ainda considerada incapaz e a pena passa a ser agora uma pena de 12 a 12 anos e multa então o que trouxe aqui a alteração foi a regra para se processar aqueles que praticam crime de estelionato hoje a regra é que se processa o crime de estelionato mediante ação penal pública condicionada a representação salvo nessas quatro hipóteses vítima é a administração pública direta ou indireta quando a vítima for criança ou adolescente quando a vítima for pessoa com deficiência mental ou quando a vítima for maior de 70 anos ou incapaz tá bom nestas situações a ação o crime se processa mediante ação penal pública incondicionada beleza e já chegando ao final das nossas explanações do pacote anticrime no aspecto do direito material do direito penal a gente tem aqui volta material por gentileza a gente tem aqui as alterações dado crime de concussão do crime de concussão lembra o crime de concussão crime de concussão é aquele crime vem pra mim praticado por funcionário público contra a administração pública e no crime de concussão o crime de concussão previsto no artigo 316 diz o seguinte o que que fala modalidade desse crime todo mundo aí no código acompanhando 316 exigir para si ou para outro indireta ou indiretamente ainda que fora da função ou antes de assumi-la mas em razão dela vantagem indevida e aí a alteração no crime de concussão não foi o tipo penal foi o preceito secundário ou seja a pena a pena no crime de concussão era de 2 a 8 anos e agora o crime de concussão vai ter uma pena mais gravosa o que significa uma novácio legis para piorar impede só podendo ser aplicada após quando a conduta for praticada após a vigência do pacote anticrime tá bom então qual é a pena vem no material qual é a pena agora de 2 a 12 anos por que que houve essa alteração de 2 a 8 para algo muito maior que é de 2 a 12 por que existia uma incongruência com o crime de concussão que eu tenho núcleo do tipo exigir o funcionário público exige do particular para fazer ou deixar de fazer algo que ele deveria fazer em razão do ofício de 2 a 8 para o crime de corrupção passiva o crime de corrupção passiva volta aqui no material 317 a corrupção passiva está no artigo 317 ele tem como pena de 2 a 12 anos e qual é a conduta da corrupção passiva solicitar ou receber para si ou para outro indireto ou indiretamente ainda que fora da função ou antes de assumi-la mas em razão dela vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem então existia um descompasso de condutas tão parecidas que a diferença é o núcleo do tipo e uma pena muito mais branda para o crime de concussão com o mesmo prejuízo para a administração pública o concussão era de 2 a 8 anos corrupção passiva de 2 a 12 e aí o legislador equipara aqui as penas de ambos os delitos do 316 e do 317 essa é a grande explicação e para nós fecharmos vamos aqui para uma tabelinha sobre o crime de roubo vem cá olha aqui que eu falei para vocês antes de 2018 parágrafo segundo causa de aumento de pena a pena aumenta-se de um terço a metade se a violência ou a grave ameaça é exercida com emprego de arma esse emprego de arma pela jurisprudência e pela doutrina entendia-se como arma como arma branca ou arma de fogo tá veio 2018 revoga-se inciso 1 e acrescenta um parágrafo segundo a que diz que aumentará a pena de 2 terços inciso 1 se a violência ou a grave ameaça é com emprego de arma de fogo aí veio alteração em 2019 parágrafo segundo novamente olha aqui o inciso 1 continua revogado mas ele acrescenta o inciso 7 dizendo que se a violência ou a grave ameaça é exercida com emprego de arma branca eu tenho novamente um roubo circunstanciado ou majorado tá que antes se houvesse o emprego de arma branca aqui ó com alteração de 2018 se houvesse o emprego de arma branca o roubo era apenas simples professores foi emprego de arma de fogo atualmente o parágrafo segundo a continua tranquilamente então tá se tem um emprego de arma de fogo tem um acréscimo de 2 terços não esquecendo que houve também a inserção do parágrafo 2b se o emprego de arma se o emprego da violência ou grave ameaça for com emprego de arma de uso restrito ou de uso proibido eu tenho uma causa de aumento de 2 vezes com isso pessoal eu encerro as alterações que foram inseridas por meio do pacote anticrime no direito material tá bom no dia 4 que é a próxima semana a professora Lorena Ocampos